Os jardins são inspecionados diariamente por nosso zelador responsável em busca de vetores, transmissores de doenças e pragas. Quinzenalmente, um jardineiro fica responsável pela manutenção do mesmo, realizando podas quando necessário e analisando o desenvolvimento das plantas. A irrigação do jardim é feita automaticamente, duas vezes por dia, respeitando o melhor horário para não interferir no desenvolvimento e aspecto das plantas. O tempo de irrigação é sempre ajustado de acordo com a época do ano. Toda manutenção do edifício é feita a fim de garantir aos funcionários, visitantes e ao próprio acervo total segurança. É realizada a inspeção de pisos, paredes, telhados, portas e janelas na busca de reparos que possam ser realizados. Todo o acompanhamento na parte estrutural do edifício contribui para que os reparos sejam feitos no tempo certo, evitando assim grandes obras no futuro. Trimestralmente, também é realizada a desinsetização de todo o edifício, prevenindo e combatendo pragas que possam causar algum dano à edificação e a saúde de seus usuários.